Faça uma palha! Sua vida, as ervas, ele já venceu. Seu amor me conquistou, sou eterno defensor. O véu se rasgou, sua luz em mim brindou. Sua glória me ungiu, mais que vencedor. Mais que vencedor eu sou. O sangue na sala dos cronestas, eu quero ir pra lá. Pelo novo e vivo caminho. E sei que nós sabemos onde estás, eu quero ir pra lá. Pelo novo e vivo caminho. Seu sangue! Seu sangue...